Mas nisso, como que foi a primeira experiência com vocês? Porque assim, pessoal que está em casa, quem não sabe, a Carol, ela é o braço direito realmente dele. Nas sessões ela acompanha, fica ajustando o modelo, procurando ângulos também, como a gente estava comentando antes. Então assim, é os dois, é como se fosse o complemento do outro. Desde a preparação até a finalização também, a gente está junto nesse processo. Então ela acompanha praticamente tudo, desde o comecinho também. Então como foi que foi a primeira experiência de vocês, assim, no mercado da fotografia? A primeira sessão, digamos assim, como que foi? Primeira sessão, até essa semana eu ainda estava comentando com ele, a nossa primeira sessão. Foi o que? O primeiro trabalho profissional remunerado. Um batizado na Igreja Matriz. Foi um batizado. E ainda abençoado. Abençoado, viu? Abençoado mesmo, realmente o batizado. Começamos aí profissionalmente com esse batizado. Eu lembro que a gente estava muito nervoso no dia, né, que era a primeira... E seguro, né, começando, o primeiro evento paga, a gente tinha que entregar uma qualidade nas fotos, né? Já era um evento de final da tarde, final da noite, que tem um pouco mais de dificuldade, né, a questão de iluminação também. Mas aí tu ainda não tinha full frame nesse tempo. Não, era a outra câmera... A outra câmera, né. É profissional, mas de entrada, né, mais simples. Mas já que já entregava um trabalho bacana, já. Legal. E esse desafio, como é que foi pra vocês? Tipo... Porque, tipo, eu imagino que por ter sido a primeira vez que tu fosse fotografar ali... Assim, você fala da questão do primeiro evento, né? Primeiro evento, questão de posicionamento. Às vezes ali ainda tem aquele receio, aquela ergonha de entrar no meio do povo. Ali você diz aqui, quando tá na faculdade, vai tirar foto, rapaz. É se escomendo. É se escomendo. Principalmente no evento, assim, em igreja, a gente fica com isso. A gente não conhece o padre, né? A gente não sabe qual vai ser, onde pode se posicionar ou não pode, em qual momento, né? Que pode participar ali, eu tava pertinho. Então, foi assim... Foi um misto grande, né? De apreensão, de nervosismo, tudo novo. Mas isso, assim, ele sempre, como eu comentei, ele sempre foi muito curioso. Então, antes da gente ir pro primeiro trabalho, já tinha feito várias fotos, dos amigos, da família. A gente já tinha testado bastante. Já tinha feito até alguns cursos na internet, já tinha pesquisado, já tinha visto o trabalho de alguns colegas fotógrafos também. Então, a gente não foi totalmente a cega, as escuras, não. A gente sabia ali, mais ou menos, o que que tava fazendo. E qual era o posicionamento ali, né? A gente já tinha ali uma noção, já, com certeza. Exatamente, né? Nesses eventos que a gente participava da família, já era um teste, né? Já tava treinando, de certa forma. Mas aí, já tinha batizado, já tinha... Batizado, não. Batizado, não. Eu acredito que não. Foi o primeiro batizado. Foi o primeiro, realmente. Foi o primeiro, realmente. Mas foi bom. Pra primeira experiência, eu considero que foi muito boa. Eu acho que a cliente gostou, porque, recentemente, ela contratou a gente em Nova Mesh. Então, já finalizou. Isso, a cliente, realmente, a cliente já fez vários trabalhos com a gente, indicou, inclusive. Então, acredito que ela ficou bastante satisfeita. E aí, vocês já divulgavam tudo nas redes sociais. Isso, é. Exatamente. Sempre que muito ativos nas redes sociais, né? Como que vocês percebem? Tem que ser ativo, né? Esse trabalho demanda estar sempre divulgando e se reinventando também. Não se reinventando, mas criando novidades que o pessoal sempre gosta. Criando, inovando sempre, né? É que é uma coisa que eu acho até muito interessante, que eu até comentei contigo na pré-entrevista. A questão que sempre tu tem um cenário diferente, tem um... E sempre com muita antecedência que tu começa a ter os pacotes de Natal, Páscoa, se eu não me engano, tu tirou Páscoa também, não foi? A gente faz alguns temáticos, né? São João a gente fez também. Carnaval. Dia das Mães, Carnaval. Pois é, que eu acho muito bacana. Principalmente a antecedência que vocês procuram no trabalho. Exatamente, a gente tenta programar com antecedência para poder se programar dentro da agenda, né? Os clientes geralmente deixam muitas vezes para marcar em cima da hora e acabam que não encontram vaga na agenda. Por isso a gente procura se programar bem antecipadamente para poder encaixar direitinho, né? E entregar para todo mundo, né? Foi uma coisa também que ele inovou aqui na cidade, né? Trazendo essa questão dos fundos fotográficos, que eu acho, considero bom, mais fácil da gente trabalhar. Acredito que até mais em conta também, né? É, menos oneroso, né? E mais fácil de trabalhar. Tem muita gente que a gente trabalha com um ensaio de Natal, né? Tem um cenário lá, tem a ave de Natal, tem outros acessórios lá, a pessoa pensa que é de verdade. A pessoa vê através das redes sociais. Algumas pessoas chegam no estúdio esperando ver aqueles acessórios lá no estúdio. Porque essa é a ideia do cenário, né? Mas ela quando vê só um tecido, né? Que pareça que aquilo é de verdade. Nas fotos parece real. Mas quando você chega lá, não. É um tecido, é um fundo fotográfico que a gente chama. É, um fundo fotográfico que a gente chama de 3D, né? Que já dá essa impressão de ser real mesmo. E eu estava comentando com eles, aliás, também na frente da entrevista, quando você tinha saído. Essa questão de que a gente vê que é uma demanda que é muito bem aceita. Porque agora já, nesse mês, já tem ensaios, ele postando nas redes sociais, que já tem. Já está realizando ensaios de Natal, né? Porque a demanda é realmente grande. Quando vocês começaram a inovar com essa questão, porque eu acho que é o principal. Que é essas fotos de Natal que eu acho que é o que sai mais, né? Nessa época do ano. É outro caso à parte.